Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Márcia do canal Suculentas na Laje e sejam todos bem-vindos! Pessoal, hoje eu vou estar reciclando esse galão aqui de 5 litros é um galão de água, eu vou estar reciclando ele hoje, vou estar fazendo um vaso para uma plantinha ali que está precisando de um replante, eu vou estar cortando ele aqui e vou cortar ele aqui eu vou fazer igual aquelas taças ali que eu fiz, que eu preciso desse vaso grande, tipo essas aqui para mim estar colocando essa plantinha aqui, que ela já está precisando ela saiu duas hastes florais pessoal, era para mim ter mostrado para vocês, mas eu não consegui ela ficou perfeita, perfeita, não teve pulgão, graças a Deus, por isso que eu deixei porque se eu tivesse visto que estava tendo pulgão, eu ia tirar, e hoje eu vou estar fazendo essa manutenção nela, vou estar tirando essas hastes, que já estão ficando secas e vou colocar ela nesse vaso que eu vou fazer, e também pessoal, vou mostrar uns vasos que eu não mostrei umas bonequinhas que eu fiz uns meses atrás, um tempo atrás, eu vou mostrar umas bonequinhas que eu não consegui mostrar no outro vídeo, e espero que vocês gostem gente, eu já cortei, e agora o que eu vou fazer? eu vou estar colando aqui, ó, essa parte aqui, tá vendo? e eu já volto com vocês olha pessoal, meu vaso aqui já está bem colado, ó eu usei essa cola aqui, ó ela é ótima vocês vão ter um bom resultado com essa cola aqui deixa eu colocar aqui para vocês verem direitinho, ó não estou ganhando nada para estar fazendo o comercial dela mas é só para vocês terem um ótimo resultado no trabalho de vocês o que eu vou fazer agora? agora eu vou estar pintando vou pintar e já volto com vocês pessoal, meu vasinho aqui já está pronto, ó já furei também todo vaso que vocês fizerem tem que furar, tá pessoal? para plantar a plantinha, senão sua plantinha vai morrer o que eu vou fazer aqui agora? eu vou estar colocando a terra e vou tirar ela daqui e vou colocar aqui e eu já volto com vocês para vocês verem como que vai ficar lindo e para eu me mostrar também os outros vasos que eu não mostrei no outro vídeo gente, olha que lindeza os vasinhos que eu queria mostrar para vocês são esses aqui, ó essas três bonequinhas eu fiz há um ano e pouco atrás foi um desafio para homenagear uma amiga e eu homenageei três amigas essa daqui é a Kátia Crispim que eu troquei, a suculenta era outra essa daqui é a Luciana Soares, está com a mesma suculenta e aquela outra aqui, ó, essa outra é a Silene eu fiz uns reparos nelas eu arrumei, eu fiz de novo, novamente a boquinha, os olhos mas a cor continuou do mesmo jeito eu troquei só esse daqui, esse daqui da bonequinha da Silene esse daqui, ó, continua igual como esse daqui fica mais no sol, desgastou mais aí o paninho acabou apodrecendo olha só, Silene, que coisa mais linda olha só, gente, que charme que está esse vasinho olha só e agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o outro olha, pessoal, ficou assim, ó olha que lindeza gente, se estiver meio escuro, desculpa aí é que eu estou fazendo os vídeos a pedaços, sabe assim? em partes faço um pedaço, depois vou lá, faço outro pedacinho porque não está dando, eu estou sem tempo eu estou cuidando da minha netinha então está meio corrido para mim desculpa se está muito escuro é que vai chover aqui, ó, em São Paulo está chovendo direto e essa hora aqui é a única hora que eu tenho para gravar gente, espero que vocês tenham gostado e olha só, pessoal, como é bom reciclar olha só o resultado olha só, eu estou apaixonada por essa bonequinha aqui, ó do meio ela está linda demais linda, linda, linda espero que vocês tenham gostado façam aí, reciclem vocês também, tá? fiquem todos com Deus e até a próxima e aí e aí e aí e aí